A Polícia Civil do Estado do Piauí desarticula uma quadrilha especializada em vender, em fazer negócios com carros de alto luxo. O secretário de Segurança queria uma investigação rápida e nomeou o delegado Matheus Zanatta como delegado especial. E isto, nós batemos recorde nessa investigação. O delegado, com o trabalho integrado, Polícia Civil, Polícia Judiciária, Ministério Público e Justiça, todos eles expedindo seus mandatos rápido, com agilidade. O delegado Matheus Zanatta, com a equipe da DEP, do Núcleo de Inteligência, conseguiu fazer apreensões e prisões. E todos eles que foram presos, quase 90%, confessaram todos os seus crimes. Quer dizer, hoje o delegado Matheus Zanatta está aí com inquieto, com pessoas que foram presas e até já foram soltas. Foram prisões de temporada, mas que contaram toda a modalidade dos crimes que eram praticados por essa organização criminosa. Vale salientar também que nós tivemos um caso atípico, de um empresário que comprou por 50 mil, sabendo que era produto irregular. E vendeu esse carro para um outro empresário por 170 mil. Quer dizer, um empresário agiu dolosamente e o outro foi enganado. Quer dizer, a gente sabe distinguir aquelas pessoas que estavam adquirindo um carro e sabia que estavam adquirindo um carro irregular e aquelas pessoas que estavam adquirindo um carro e não sabia que esse carro era irregular. E este empresário, o outro empresário, já devolveu toda a coitinha que ele deu, que foi 170 mil reais. Mas também, a gente tem que dizer, o delegado Matheus Zanatta já está pedindo algumas prisões temporárias, está pedindo o arresto de mais veículos. E essas pessoas que tenham adquirido esses veículos por 30, 50 ou uma quantidade maior, 70 mil, e vá à delegacia, qualquer delegacia da capital, Secretaria de Segurança, vá até a DEP e devolva esses veículos. Preste seu esclarecimento que vai ser atenuante lá no Poder Judiciário. Porque as pessoas que provavelmente estejam ainda com esses veículos, se não fizer isso, o delegado Matheus Zanatta vai pedir suas prisões temporárias e vai pedir o arresto desses veículos. Quer dizer, pode daqui a pouco a polícia estar na sua residência para fazer a sua prisão e fazer o arresto desse veículo, a prender esse veículo. Tá certo. A Polícia Civil do Estado do Piauí desarticulando uma quadrilha especializadas em carros de luxo no Estado do Piauí da Lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena, 10!